Capitão Nitro, hoje estamos aqui mais uma vez no Minecraft, só que hoje estamos aqui a pedido do governo pra simplesmente testar e tentar viver a vida de alguns aliens do Minecraft. E aí, você tá pronto? Eu estou sempre pronto para a missão. Paulinho, o soldado. Ok, ok, ó. Se liga só, soldado não, pelo amor de Deus, capitãozinho também, no mínimo, vai, no mínimo, capitãozinho, vai. Amigo capitão, então, amigo capitão, pode ser, pode ser, tudo bem, então. Tudo bem, só toma cuidado que a gente tem um pouquinho de problema aqui, que a nossa perna sai pra fora aqui da calça, então você pode tomar a mordida, assim, de alienígena, né? Mas, olha só, a gente tá nesse bunker aqui, que simplesmente é um bunker que ele está totalmente escondido no meio da mata, né? Olha só, por tudo que é lado, simplesmente é mata, porque aqui consiste... Aliás, tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali. Ah, boa, virou rápido, virou rápido, boa, boa, Paulinho. Por isso que você é um capitão, parabéns também. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó, temos aqui dois tipos de portal. Esse aqui que é o portal para o mundo de uns alienígenas, que parece que tem até um alien rainha e tudo mais, que a gente pode adentrar lá e tudo mais, mas também, venha comigo, capitão Nictro, ó. Temos aqui do outro lado também, meio que esse outro portal que está totalmente... Tá rolando o ataque, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Que isso? Rolando o ataque, explosão ali, ó. Rapaz, pelo amor de Deus, não fala isso não, cara. Fala isso não que eu já fico maluco aqui, ó. Já tem que atirar para cima para assustar, entendeu? Já tem que atirar para cima aqui para assustar. Era um teste, era mais um teste. Você passou no teste de novo, parabéns, parabéns. Toma, comemoração, comemoração, comemoração. E aí, Nittrão, qual desses aqui você acha que a gente pode ir? O azul ou o verde? Cada um deles parece que existe um tipo de alien totalmente diferente. E aí, qual que você gostaria de ir? Olha, sinceramente, aqui eu prefiro o verde. O verde já é bonito, vamos para o verde. O verde? Tudo bem. Eu prefiro para o azul. Vamos para o azul aqui, porque o azul já está mais perto. Eu não quero voltar lá no verde, eu fiquei com preguiça. Tá bom, tudo bem. Vamos para lá, vai, estou aqui, ó. Ó, ó, tem que tomar cuidado. Ó, a gente ganhou... Nossa, olha como que é esse lugar. Visão noturna. Ativada, ok, ok. Como é que sai daqui depois? Você sabe, filho? E se eu te falar que o governo não me passou essa informação? Não passou. Ih, ferrou, ferrou. Vou chamar a atenção deles aqui, ó. Chamar a atenção deles aqui, preocupa não. Vou chamar a atenção. A gente está num mundo totalmente diferente, onde o nosso objetivo é vencer todos os aliens e tentar virar ele por algum tempinho, né? E simplesmente, quer fazer isso? Sair mostrando que a gente está aqui? A gente tem que pegar eles de surpresa, rapaz, de surpresa. Pior, 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 pior. É verdade, meu. A gente tem que pegar de surpresa. Toma cuidado com eles aqui. Tem uma água aqui diferenciada. Mitrão. Meu Deus! Ah, eles apareceram. Já apareceu algum deles já, meu Deus do céu. Cuidado, 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 cuidado. Nossa, tem muito. O que é isso? Atira, atira. Sem movimentos bruscos. Meu Deus! Atira. 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 Cuidado. Ele está bravo. Capitão Nitro, eu não estou com vontade de virar esse aqui não, Capitão Nitro. Boa, 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 boa. Acabei com ele. Beleza, beleza, beleza. Detonei o sapeca. Tá, tá, tá. Pega ele. Beleza, beleza, beleza. Ó, tem outro ali embaixo. Peguei. Não se preocupe. Aonde que ele está? Ai! Eu quero água preta. Capitão Bolinho. Sobe, sobe, sobe. Pega na minha mão aqui, ó. Pega na minha mão. Pega na minha mão. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não tenho o peixe, não consigo. Eu estou preso aqui. Vim pra cá, eu vim pra cá. Vem cá, segura minha mão. Segura minha mão. Pega na minha mão. Pega na minha mão. Pega na minha mão. Não foi. Obrigado. Ah, não. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ah, não. Mas aí você está de sacanagem com a minha cara, né? Ó, você já pegou uma aí? Vai lá. Eu quero que você se transforme nesse alien totalmente diferenciado aí. Transformação. Tá. Segundo o governo, quando a gente se transforma nesse mob aqui totalmente maluco, nesse alien maluco, a gente consegue também os poderes dele. Ó, tem ali... Eu vi que tinha um predador ali, eu acho, Nitro. Só que ele acabou morrendo. E também tem... Ó, pera, pera, pera. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Eu já vi que tem um... Olha aquilo ali, olha aquilo ali. O que foi? Como tá na mira... Tirei! Toma. Peguei. Fechou alguma coisa? Peguei, peguei, peguei. Uma espécie de... Parece que é uma... Eu não sei, mas tá me parecendo muito uma cobra alienígena. Ai, eu vou morrer. É muito complexo. Cuidado, cuidado, cuidado. Meu Deus, não morre, não morre, não morre. Calma, 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 calma. Deixa eu atacando. Não, não, é porque... Calma, calma, calma. Eles só... Eles dropam coisas ácidas, velho. Tudo bem, ó. Fiquei vivo, ó. Cuidado, pelo amor de Deus. Vamos ver, eu consegui aqui essa forma de transformação. Me transformei. E olha pra mim. Olha pra mim. O meu é maiorzinho, eu acho, hein. O teu... Nossa, velho. Olha isso aqui, mas... Mano, olha pra minha boca e tudo mais. Tá, aproveitando que você tá desse tamanho, vem cá, vem cá. Deixa eu te analisar aqui. Calma, 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 calma. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, olha... Tua boca, velho. Caraca. Que isso, tô ficando com vergonha pra ele. Fala isso não, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Olha aqui, eu virei ali. Ô, Polinho, tá dando guerra ali, Polinho. O que é aquilo? Vamos lá, vamos entrar no meio, vamos entrar no meio. Tá pegando no meio, vai entrar no meio. Tá acertando em mim, acertando em mim. Toma cuidado, toma cuidado. Perdão, perdão. É que você era a Elisa, era a Elisa aqui. O chefe tá em você ainda. O predador, pega o predador. Calma, calma. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vou pegar, vou pegar. Acertei, acertei o predador, acertei o predador. Bora lá, bora lá. Vou tirar na cara, tirar na cara, tirar na cara. Na cara no pé, na cara no pé. Fala pra mim, fala pra mim na cara no pé. Calma, calma, calma. Toma, toma, fiel. Tira. Beleza. Tira, Polinho. Calma, calma, calma. Eu quero ver que eu consegui pegar aqui, ó. Rebentei outro. Beleza, beleza. Tá bom, tá bom, tá bom. Corre, 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 corre. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Nitro! Peguei. Tem outro, corre lá atrás de você, Nitro. Corre. Fala, Deus. Foge. Calma aí. Vou acabar com ele, vou acabar com ele. Na cara no pé, na cara no pé. Fala na cara no pé. No pé, no pé, no pé, no pé. Tá, enquanto isso, eu vou me transformar aqui, então. Olha só, Nitro, eu consegui pegar dois tipos de aliens novos, né? Eu peguei esse aqui, que é um alien branco. Eu vou até me transformar nele, ó. Bum. Nossa, Nitro, ele tem muita vida. Olha pra mim. Eu pareço um humano. Um alien branco? Eu pareço um humano. Cara, esse predador aqui é forte, hein, velho. Tô difícil com a situação aqui. Calma, eu vou te ajudar. Dá dosada na cara dele. Não, deixa que eu acabe, deixa que eu acabe, deixa que eu acabe com ele. Calma com ele. Senão ele, você vai pegar pra você o poder. Acabei. Fechou, 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 fechou. Mano, olha pra mim. Ah! Você ganhou? Ah, mano, ganhei, ganhei, meu parceiro. Deu uns itens pra mim aqui, ó. Olha aqui pra mim, olha pra mim, olha pro meu rosto. Parece que eu sou, tipo, esse aqui é o mais parecido com o humano, hein? Caraca, parece um... Bicho esquisito, sei lá, que você não... Mano, eu tenho muita vida. Ah? Muita vida mesmo, Nitro. Parece que você não fez a real, Paulinho. Dá uma olhada aí. Nossa, caraca, igualzinho. Que isso, velho. Pelo amor de Deus. Beleza, entra nessa aí. Não lembrou muita coisa, não. Isso aí, toma. Caraca! É, você realmente... Você tá maluco, filho. Você realmente vira esse bicho aí, velho. Você realmente vira esse bicho. Tá, ó. Você tá maluco? Peraí, você sabe o que eu sou agora, Paulinho? Um predador. Sabe o que eu sou agora, meu parceiro? Um predador, um predador. Exatamente. Olha o que eu consigo fazer. Olha o meu disco que eu consigo soltar aqui, eu ganhei aqui. Cara, peraí. Será que se eu virar um predador também eu consigo essa transformação? Tá, já viramos aqui três tipos diferentes de alien, né? Que é esse aqui que é um alien cobra. Viramos esse alien aqui que é um alien branco, que eu acho, se eu não me engano, ele chama engenheiro. Viramos também o Nitro, no caso, ele virou aquele kit shade de patinha lá e tudo mais. E eu também consegui essa transformação aqui, Nitrão. Olha pra mim. Ah, mas eu não ganhei os itens dele. Eu ganhei, eu ganhei. Ah, perdi pra mim. Empugou pra você, Paulinho. Toma aqui, ó. Olha, a gente é irmão agora, Nitro. Irmão, agora é parceiro pra dentro do peito. Que isso? Ele tem uma armadura própria. Biomáscara. Toma aí. Vou pegar, vou pegar, Paulinho. Caraca, olha isso. Fique de boa. Exatamente, Paulinho. Tá, deixa eu ver como que funciona esse negócio aqui, ó. Tá, eu tenho esse... Como que funciona esse... Tá, pega! Perdão, 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 perdão. Olha só. Eu tenho o que você quer aqui, meu parceiro. Eu coloquei dentro dessa... Eu tô com a garra aqui, ó. Tô com a garra. Que isso? Que louco! Eu também tenho garra. Não se preocupe não, parceiro. Como que joga esse negocinho aqui agora? Esse negocinho. Eu coloquei, tipo... Eu coloquei dentro da... Eita, pegou. Eu soltei a garra aqui. Ah, tá. Entendi como que faz. Entendi como faz. Deixa eu fazer isso aqui. O que acontece? Ah, tá. Não é de jogar. Beleza, beleza, beleza. Ó, eu vou colocar aqui dentro da minha garra. E beleza. Agora... Que isso? O que? Eu ganhei outro item. Que isso tem esse aí? Eu não sei. Eu não sei. Pior que eu não sei o que é isso não, Paulinho. Nossa, eu consigo jogar churitinho, velho. Você tá maluco, filho? Caraca, virar. Quer uma guerra? Mano, não, não. Pera aí, Letrão. Caraca, velho. A gente fica muito forte nessa forma aqui, Letrão. É uma forma de predador. Eu acho que, literalmente, é a mais da hora de todos. Porque a gente também ganha os poderes dela. Olha só. Eu tenho aqui, ó. E olha essa armadura aqui. Olha que eu tô aqui, de armadura. Que louco. Cara, é a armadura. É aquela armadura lá. Só que tá desse jeito, assim. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, que isso? Aham. Você viu, você viu. O meu mudou. O quê? Isso é o quê? Olha lá. Eu tava de capacete. Como assim? Eu também. Ah, é verdade. Pera, pera, pera. Vou tentar de novo. Ó, meu. Bocana pra fora. Ah, agora não veio. Tem chance de vir de capacete, velho. Caraca. Sério? É, o meu tinha visto de capacete. O meu alien aqui, mano. Muito louco, muito louco. Aí tu foi lá e destransformou? Você é bobo? É, é, é. Porque eu, sei lá. É verdade, verdade. Tá, mas esse aqui é o mais legal de todos até agora. Aí você vê que eu consigo capacete. Cara, eu quero capacete. Olha só, Pete. Calma, calma, calma. Ah, 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 meu parceiro. Eu quero capacete. Um beijo complicado, gente. Ah. Tem que tomar cuidado aí, pessoal. Invejo que é complicado aqui no meio dos amigos aqui. Ó, 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 ó. Parece que eu estou de capacete também. Olha só, Nitrão. Esse aqui é o mais legal porque a gente ganha também não só a força dele, não só a vida, mas também os itens, né? Porque, querendo ou não, ele é um alien que não utiliza essas coisas, né? Tipo, ó, Shuriken. A gente pode lançar esse disco aqui, ó. Disco inteligente. Olha o nome do negócio. De inteligente não tem nada. Caraca. Que eu só tenho que cair pro chão. Ó, ó, ó. Tá. É porque às vezes a inteligente dele é cair no chão, pô, né? Você é bobo. Aí, ó. É verdade, né? Verdade, verdade. Ó, calma aí, calma aí. Pode ir pra ele. Vem cá, vem cá. Calma aí, calma aí, calma aí. Pergunta pro disco. Quanto que é dois mais dois? Dois mais dois. Sete. Interigente. Peraí que falou. Peraí que falou. Tô falando. Tá, Nitrão. A gente tinha que fazer aqui agora a seguinte coisa, ó. Precisamos encontrar mais alguns aliens. Encontramos, então, aquele que tem um tentáculo lá muito maluco, bonito, conseguiu se transformar nele. Aí a gente conseguiu se transformar também, viu? Que nesse aqui, ó, que a gente tá aqui agora, que é nada mais nada menos do que o predador. Conseguimos virar aquele alien cobra. Conseguimos virar aquele alien branco, que eu acho que é o engenheiro. Tinha aquele alien preto, Nitrão. O que é isso? Olha, ele espanou, espanou. E também esse alien aqui, ó. Onde? Deve ter uma bolsa de água aqui embaixo. Caraca. Meu Deus. Pera, pera. Ajuda, eu matei esse aqui, ó. Ajuda, eu matei esse aqui, ó. Ajuda, eu matei esse aqui, ó. Ajuda que essa, velho. Se eu não me engano, esse aqui é o alien mais forte. Nossa, tá nascendo aqui. Deve ter bolsa de água aqui. Deve ter bolsa de água aqui. Me ajuda, matei esse. Deve ter um ninho dele, certeza. Matei, 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 matei. Calma, calma. Matei esse aqui também, matei esse aqui também. Que isso? Eu tenho uma ideia, bolinho. Foi, foi, matei, 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 matei. Mano. Malucro estranho. Nossa, eu vou morrer. Tem uns ali, tem uns ali, paninho. Eu vou atirar. Tô atirando. Calma. É o quê? Não, não, relaxa, 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 relaxa. Não, eu tenho muita vida. Caraca, Nitro. A gente conseguiu, eu acho que matar, possivelmente, um dos mais... Por que não tá aparecendo? Deixa eu remover aqui, ó. Remover. Remover. Oxe, calma. Tá aparecendo os seus aliens aí, certinho? É, bugou aqui, ó. Calma, deixa eu tentar morfar aqui, ó. Morfar. Ué. Nitro. Ué? Olha esse alien que eu virei. O quê? Deixa eu ver, deixa eu ver. A gente matou esse alien aqui? Cadê? Eu não lembro. Matou? Não sei, mas eu acho que eu ganhei uma transformação sozinha aqui. Mano. Tá, então já pode colocar mais na lista aí, velho, ó. Tá, deixa eu remover isso aqui, ó. Remove. Morfar. Bum. Olha o que eu virei, Nitro. Você não sabe quem eu sou agora. O que que você virou? Olha. Calma aí. Ah, é o mesmo que eu acabei de virar, a besta. Calma aí, perdão, perdão. Falei, fiz errado, fiz errado, fiz errado. Olha só que eu virei aqui. Ah, velho, isso é chato, porinho. Mano, se eu não me engano, esse aqui é um dos mais fortes que tem, Nitrão. Caraca, velho. Eu acho que é, mano. Mas nem parece. Eita, olha aquele ali. O que que foi? A cabeça de um. Ele corre. De um que é? Olha o nome dele. Space Joking. Olha aí. Ai, meu Deus. Tá louco? Esse é o nosso primo, Paulinho. Nosso primo. Parente, terceiro grau, Paulinho. Tá maluco? Nossa, fica bugado. Tá pegado. Quebrou. Perdi o crano dele. Caraca, velho. Que zica. Tá mais também, Nitrão. A gente conseguiu um outro aqui, que é nada mais e nada menos também, que esse de água. Mano, deve ter algum bolsão de água aqui embaixo. Mano, tá spawnando muito, velho. Olha aqui. Eu virei um alien que ele é nada mais e nada menos do que um alien. Penedador. Deixa a luta. Deixa a luta rolar. É um alien tubarão esse aqui, Nitrão. Olha isso. Gente, ele é louco. Esse cara é louco. O Penedor é muito maluco. O Paulinho, tem certeza que ele é fortão mesmo? Certeza? Tá perdendo pra todo mundo ali? É sério? Olha lá. Ele perdeu pro predador aqui. O predador matou três aqui. Só agora, só. Caraca, acho que esse predador é ele. É zica, enfim. Mano, olha só, gente. Eu me transformei nesse alien aqui, que é um alien muito irado, velho. Caraca. É um alien metade tubarão, velho. Metade tubarão. Será que falta algum alien pra gente tentar se transformar, Nitro? Cara, eu não conheço mais nenhum, Mano. Eu vou me manter nessa forma aqui, ó. Fechou, velho. Dessa forma aqui, ele é zica. Eu tenho muita vida, velho. Muita, muita vida mesmo, Mano. Tá, vamos dar só mais um andadinho. Uma andadinha aqui daquele jeito. Andandinho, andandinho. Só pra ver se a gente consegue encontrar mais algum tipo de alien totalmente diferente aqui. Pra gente conseguir se transformar e viver a vida deles um pouquinho aqui no Minecraft, né? Porque a gente também precisa dar um jeito de fugir desse lugar aqui. e falar que, simplesmente, é muito diferente do que eu estava imaginando aqui pro prefeito que mandou a gente aqui, tá ligado? O governo. Deixa eu ver. É verdade, né? O cara mandou tipo esse lugar aqui, pelo amor de Deus, velho. Tá. O lugar ruim? Eu acho que é só isso aqui mesmo, Nitro. É, eu acho que acabou eles por aqui, né, Paulinho? Acho que o Nishami também deu uma acalmada já, né? Tá, deixa eu só subir num lugar aqui alto mesmo. Só pra ter uma conclusão disso aqui mesmo e... Nossa, mano, tá nascendo muito velhor isso! Caraca, velho! O outro... Pelo amor de Deus! Mano, o bicho nasce ali a toro, cara! Qual que é você, velho? Qual que é você? Eu sou o... Eu sou o... O preto, cara, ó. O cabuloso que tá morrendo lá pro bicho. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Meu Deus, eu vou só correr esse cara. Acho que você é um deles. Não, 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 não. Calma aí. Relaxa, relaxa, relaxa. Mano, tô nascendo muito, velho. Tô tirando neles, tô tirando neles, Paulinho. Tem bolsão de água aqui embaixo, certeza. Tá, matei outra, velho. Caraca. Tá, eu acho que... É, eu acho que... Eu acho que é só esses, né, Nitron? Não sei, mano. Não sei, gente. Ó, seguinte. Esse aqui foi o vídeo aonde eu mostro pra vocês como virar esses aliens totalmente diferentes aqui do Minecraft. Se vocês quiserem, a gente faz uma parte 2 indo lá pro outro portal, que é o Portal Verde, mano. E a gente vai saber o que que a gente consegue lá, mano. Mas pra isso, vocês têm que deixar muito likezão e se inscrever aqui no canal e também passar lá no canal do Nitro, porque a gente precisa. É porque, ó, isso aqui a gente tem que passar por causa do governo. Governo complicado aqui, parceiro. E vocês são o governo aqui agora. Exatamente. Então deixa o likezão e se inscreve aí, fechou? Então é isso. Um forte abraço. É nóis. Falou e tchau.